Você tem alguma opinião sobre o Jovem Nerd? Não, faz muitos anos que eu não sigo o Jovem Nerd. Na verdade eu parei de seguir o Jovem Nerd no começo da pandemia, quando o Jovem Nerd comentou que ele tava comprando fandangos e tava lavando o saquinho de fandangos no mercado com medo de ter vírus, com medo de ter o Covid. Aí naquele momento eu desinstalei o aplicativo do Jovem Nerd e nunca mais comprei nada lá, nunca mais olhei nada, nenhum vídeo, canal, podcast, nada, nada, nada. Então, porque ele tava com medo de ter Covid num parco. Literalmente foi isso que ele falou. Eles estavam lavando até salgadinho de fandangos porque eles tinham medo de ter Covid, porque o Átila e a Marino eram o deus dele. Ele falou assim, porque o Átila e a Marino é o... Meu Deus, o que ele falar eu faço. Eles estavam lavando o corrimão, estavam lavando o botão de elevador, estavam não sei o que lá, estavam desesperados. Mas, então, eu parei de escutar porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer como seres humanos. As pessoas, com o passar do tempo, elas vão te decepcionar de alguma forma, direta ou indiretamente. E eu sempre falei com bastante orgulho isso. Quando eu gosto de algum youtuber, de algum criador de conteúdo, eu coloco o meu dinheiro onde está a minha boca. Então, eu comprei o livro do Ozob, eu comprei aquele busto. Sabe aquele busto do Ozob? Eu comprei, fiz pré-venda do busto do Ozob. Tenho até hoje. Já apareceu em alguns vídeos da ship art e tudo mais. Então, eu sempre comprei. Eu sempre pego os criadores que eu gosto e eu sempre apoio eles financeiramente. Não me arrependo de nada disso. Não me arrependo de nada disso. Não vou quebrar o busto do Ozob. Não vou queimar os livros do Olavo de Carvalho, que nem o Nando Moura fez. Mas a questão é que eu simplesmente deletei aquelas pessoas. Até aqui, eles foram, por muitos anos, eles foram importantes na minha jornada nerd. Assim por dizer, né? E chegou num momento que eu falei, não, pra mim deu. E eu peguei, naquele momento, eu falei, cara, não assisto mais, não olho mais, não quero saber mais nada. Foda-se. Não olho mais nada, não compro mais nada, não vou apoiar os caras em mais nada que eles façam, né? E eu parei de acompanhar eles naquela época. Então, deve fazer o quê? Dois anos e pouco, três anos? Uns três anos, mais ou menos. Três anos e pouquinho, talvez, que eu não acompanho mais Jovem Nerd. Mas não desejo nada de mal pra eles, né? Simplesmente não acompanho mais. Só isso, só isso. Não acompanho mais. E eles também devem estar bem preocupados, né? Com os milhões que eles têm no bolso aí. O pessoal comentou que eles fizeram o L. E eu falei, tá, mas vocês acharam o quê? Se antes, no governo anterior, da Dilma e tudo mais lá, toda semana tinha ali um anúncio da Petrobras, do Senai, alguma coisa do tipo. Vocês acham que esses anúncios são de graça? Se você estivesse ganhando o valor que a Petrobras, que o Senai, paga pra anunciar no canal deles, você acha que você não estaria fazendo L também? E aí, quando entrou o Bolsonaro, ele tirou todas essas verbas e não teve mais nenhum anúncio. Por quatro anos não teve nenhum anúncio do Senai, nem da Petrobras e nem de nenhuma instituição do governo no Jovem Nerd. Vocês acham que eles estavam do lado de quem? Do lado da empresa que dava? Vamos chutar bem baixo aqui algumas dezenas de milhares de reais por mês pra eles. Ou o cara que tirou as dezenas de milhares de reais por mês que eles ganhavam, né? E eu sei quanto custa anunciar no Jovem Nerd, porque eu já recebi uma proposta uma vez pra anunciar neles. E dá pra comprar um carro popular, tá? Dá pra comprar um carro popular e sobra um pouquinho, tá? Mas a questão é que eu particularmente não desejo nada de ruim pra eles. Eu só acho que os influenciadores dentro da nossa vida são cíclicos, né? Em algum momento vocês vão deixar de me seguir e isso é normal. Isso é uma evolução normal. Vocês vão achar pessoas que fecham melhor com a linha de raciocínio de vocês. E eu acho isso natural, né? Eu particularmente tenho feito essas limpas volta e meia nas pessoas que eu sigo, né? Por falarem coisas que eu já acho um absurdo. Tinha um canal no YouTube que eu já estava membro há mais de três anos. E o cara falou que todos os ancapes e os socialistas são iguais, né? Os ancapes e os socialistas são exatamente a mesma coisa, ele falou. E eu me desinscrevi do canal do cara. Eu ajudava com, acho que... Não será 14,99? Ou 19,99? Alguma coisa assim, né? Já estava há alguns anos ajudando o canal dele sendo membro lá. E eu falei, nossa, caraca, irmão. Olha a babaquice que esse cara está falando. E era um cara que eu apoiei financeiramente e olhava os vídeos há muitos anos, né? Então eu acho que vocês têm que fazer isso. Eu acho que no momento que vocês acharem que o meu canal não é mais interessante para vocês ou que o canal XYZ não é mais interessante para vocês, vocês têm que simplesmente parar de seguir. Pronto. Tá ligado? Eu acho que isso é natural dentro da evolução do ser humano. É a gente pegar e escolher coisas que nos agregam e coisas que não agregam. E começar a se livrar dos maus hábitos e das pessoas que não agregam nada para coisas que agregam. Simples. Tá ligado? Ao meu ver, é só isso que a gente tem que fazer. É só isso que eu vou fazer.